O Arrominho do Casa aqui de novo E a galera do Lagoa do Sérgio da Cantezinha Marcando presença Alô, minha paixão, Bárbara Eita, só do braçado Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei no seu corpo Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu do vejo no cantinho escudinho Ela fala bem baixinho seu desejo de mulher Joração, fona, riu, aqui, bruta, velha Lá doente, treino, relá, relá E é isso que ela quer, dominguinho Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Alô, minha paixão, meu padrão Alô, minha paixão, meu padrão Alô, minha paixão, meu padrão Rapaz, não fica parado não Que as mulheres não gostam Vamos balançar, vamos balançar Subiquindo o seu canal, viva Cadê os homens solteiros? Cadê as mulheres solteiras? Os homens tão procurando a mulher E as mulheres procurando o homem É a hora certa dos casais se encontrar No menino seclado, ao vivo No povo anuligorda Aqui, só dar certo Com o dominguinho E a mulher chorona Chora feito uma sofona Arruma as malas, diz que vai embora Ali a pouco se arrepende e chora E a mulher chorona Chora feito uma sofona Arruma as malas, diz que vai embora Ali a pouco se arrepende e chora Mas chora de amor E chora de paixão Chora de saudade Chora, chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar Mas chora de amor E chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar O povo anuligorda Dia 24 Amanhecimento dia E o arraiá Tá muito bonito Organização do povo anuligorda 10 10 Chega de paixão Chega de paixão